Olá rapaziada, eu sou mais um Caminhoneiro Virtual né, hoje é domingão rapaziada, eu aqui passando aqui no pátio aqui da barca aqui perto de casa e dou de cara aí com duas 30 metros da CTM, CTM Transportes, um DAF aqui ó, top das galáxias parece rapaziada, tá com mais de 20, 30 metros aqui nessa empresa aqui ó, nesse pátio né, eu já fiz um vídeo aqui há alguns tempos atrás falando de outra transportadora né, aí hoje eu vim cá e parece que tem mais de 20 caminhões desde aqui aí acabou de chegar mais dois aqui, resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês aí ó, a beleza do caminhão bem cuidado né rapaziada ó o caminhão dos caras pra vocês verem aqui ó, o volvão ó, o volvão amarelão, coisa mais linda do mundo se chama cuidado né rapaziada, a pessoa quando trabalha com gosto, tem cuidado pelo que faz né aí como eu falei né rapaziada, se tudo é cuidado né, o cara tem que ter com caminhão né o outro cara trabalha com gosto, trabalha fazendo o que gosta, não é bom rapaziada, olha pra você ver olha esse volvo, o volvo amarelo, nossa foi o mais lindo do mundo né então eu fico feliz em chegar em um lugar assim e os caras, a gente boa esse cara mesmo, aqueles 30 metros aqui ó primeiro que um dos primeiros que chegou aqui, a gente boa pra caramba aí eu perguntei pra ele de onde ele tava vindo e tal, assim dizer que tá vindo de Santos né tá vindo de Santos, ele é lá de Iaguaí, São Paulo e vai, hoje é domingo né, vai dormir aqui provavelmente, vai se carregar ou amanhã ou terça, porque ele tem muitos caminhões na frente dele aqui né ele é um dos últimos que chegou, então é isso rapaziada quis mostrar pra vocês aí que é domingão aí né, olha lá a frota deles lá no fundo isso aí é só o começo rapaziada, tem mais de 20, 30 metros tá isso rapaziada, é difícil ver né, eu mesmo aqui é muito difícil ver a mais 30 metros, como aqui na minha cidade é proibido, eles tem que dar a volta né porque por verginhas não passam, certo hein, é um videozinho curto e só pra mostrar aí a galera da CTM, é, eu vi tem um cara aqui do agrupamento também, eu tô procurando ele, mas não achei ainda por isso eu acho ele aqui pra, dependendo, gravam o vídeo, porque eu troco uma ideia com ele certo rapaziada, então deixa o like, se inscreve, que pode fortalecer o canal, que ajuda pra caramba isso aí, valeu, tudo de bom